Você vai ver agora a denúncia feita por moradores de um condomínio no bairro Aura, na Nindeua. E eles dizem que a prefeitura estendeu o terreno de um cemitério público e agora os enterros são feitos numa área que fica muito perto das casas. E não tem sequer muro para separar o local. E para piorar tudo, as sepulturas estão encobertas pelo mato. A despedida de um amigo no local onde não há qualquer identificação de um cemitério, a não ser as lápides. Está muito precário. Precisa de uma nova organização, de muitas mudanças. Precisa porque é o último lugar onde a pessoa fica. E para mim tem muito descaso. Deveria ter mais cuidado. O terreno é uma extensão do cemitério público Parque Municipal Girasol, que fica na estrada do Aura, em Ananindeua. A área é cercada por condomínios e casas, como a do Nazareno. Ele diz que desde que se mudou para cá, há 15 anos o cemitério já existia. Mas ele nunca imaginou que os enterros passariam a ser feitos tão próximo do residencial onde ele mora. Outro problema é que o cemitério Girasol está tomado pelo mato, que cobre todas as sepulturas. A cerca e o muro que separam o terreno ao lado, onde agora estão sendo feitos os enterros, estão quebrados. Fechou, encheu, né? Aí eles, como esses dois terrenos aqui atrás, estavam para venda aí. Eu acho que compraram e enterraram aí. Estão enterrando aí, entendeu? As pessoas vêm, as funerárias vêm, fazem os enterros. Ficam na situação, a gente fica até perdida aqui, porque a gente não sabe por onde chegar. Foi no auge da pandemia que a prefeitura de Ananindeua começou a fazer enterros no terreno ao lado do cemitério. Os moradores relatam que o espaço que hoje é usado pelo cemitério Girasol antes eram dois lotes e duas ruas. Uma aqui e outra ao fundo. E como vocês podem ver, tudo está sendo usado para fazer sepultamentos. Em razão do esgotamento, da capacidade dele que nós observamos no curso de 2021, 2022, em razão da pandemia, o município necessitou fazer uma ampliação e, dentre a análise feita, se concluiu que a expansão do cemitério Girasol seria o mais adequado. Em razão disso, foi desapropriado. O Diário Oficial de Ananindeua, de julho do ano passado, divulgou a desapropriação do imóvel e declarou a área como de utilidade pública. Feita a desapropriação, o terreno passou a ser usado. Mas, por se tratar de um cemitério, este uso deve obedecer alguns critérios estabelecidos por lei, como explica este engenheiro sanitarista. Existe uma necessidade de preparação desse espaço para receber, seja um cemitério, seja qualquer outro empreendimento. No caso do cemitério, existem especificidades que precisam ser atendidas. A legislação estabelece, por exemplo, uma distância mínima do fundo da sepultura para o nível do lençol freático no período chuvoso. Então, vamos imaginar o período na nossa região aqui, março, por exemplo. São feitos monitoramentos do nível do lençol, perfurados, posses, verificado o nível do lençol nesse período chuvoso. A partir desse nível, para cima, considerar um metro e meio, e o fundo da sepultura deveria estar nessa distância. O procurador-geral de Ananindeua garante que o local está dentro das regras estabelecidas, ainda que a estrutura física não esteja pronta. Toda a questão preparatória, preliminar e operacional foi observada pelos órgãos competentes. E agora, de forma excepcional, tivemos alguns tumos dentro de uma tolerância legal. Porém, nos próximos meses, vai ter toda uma preparação arquitetônica, uma melhoria visual para acolher efetivamente esse fim que é o cemitério. Para o especialista, os cuidados com terreno com esse uso devem ser contínuos. E existe uma série de cuidados, dentre eles o monitoramento. Então, é estabelecida a necessidade de poços de monitoramento. Esses poços de monitoramento devem ter o acompanhamento da qualidade da água a todo momento, para justamente identificar se está ou não ocorrendo a contaminação do solo. Então, observa que é um projeto de engenharia mesmo, com todas as etapas de licenciamento, de funcionamento, de operação, de manutenção e de desativação. Muitas melhorias têm que ser feitas. No cemitério, na rua, nas proximidades, né? Que lhes asfaltaram o girassol, mas essa rua aqui ficou, como está no abandono. Se organizassem, ajeitassem a rua, murassem o cemitério, fizessem as quadras, um cemitério padrão para o município de Ananideu, né? O segundo maior município ter um cemitério municipal nessa situação, isso é vergonhoso, né? É o adeus às famílias que moram em Ananideu que está sendo feito desse jeito. É uma área que, se não fossem as lápides, ninguém diria que é um cemitério. Sequer tem muro de isolamento da área. Mato alto, sepulturas com dificuldade de acesso, a rua de acesso ao cemitério em péssimas condições. Que cemitério público é esse? A gente se questiona até que ponto funciona um local como esse. Porque a necessidade da população existe, mas cabe ao poder público fazer a parte dele. E a gente espera que seja feito mesmo, porque a dignidade humana precisa existir até a morte.